Eu me compro um uísque, tu compras um gelo Eu vou cruzar a zéia, me tá tendo descontelo Eu me compro um uísque, tu compras um gelo Eu vou buscar a zéia e me tá tendo descontelo E de semana todo mundo tem a barra Chamos parceiro pra tomar cachaça Piscina tá limpa, parei no caninhato 20 quilos de carne pra nós fazer churrasco E de semana todo mundo tem a barra Chamos parceiro pra tomar cachaça Piscina tá limpa, parei no caninhato 20 quilos de carne pra nós fazer churrasco A seguir eu tô chegando, você é barra na piscina Meu Deus que coisa louca, tá todo mundo no clima Eu me compro um uísque, tu compras um gelo Eu vou cruzar a zéia, me tá tendo descontelo Eu vou cruzar a zéia, me tá tendo descontelo Eu vou cruzar a zéia, me tá tendo descontelo Eu vou cruzar a zéia, me tá tendo descontel Eu vou cruzar a zéia, me tá tendo descontelo Eu sou nenhum gelo, por andar com a zarra Chega, me tá tendo descontelo E de semana todo mundo tem a barra Chão dos parceiros pra comer cachaça Piscina tá limpa, parei no carinhado 20 quilos de carne pra nós fazer churrasco Mas menina tô chegando, é parra na piscina Carinha, pensa que coisa louca, tá todo mundo prima Menina, tô chegando, você é parra na piscina Carinha, pensa que coisa louca, tá todo mundo Me lembro que o polisco Todo cara, eu e a minha amiga, vem com isso Eu vou buscar a renha de fazer um disfotelo Eu vou buscar a renha de fazer um disfotelo Eu vou buscar a renha de café no disfotelo Olha o meu parceiro, meu pincharia, bacia, vale que chagar Olha o meu parceiro, carinho, vários corpéticos Estorando porra, grava aí, Jardim, meu preferido Olha aqui, MCD, tá comigo, vale o safariu, meu locutor Faz uma composição do meu parceiro, servindo de cacho Olha o que a escola acertou, Jardim, meu enforceu, grava os meus acessórios, estourou Sai, sai do meu parceiro, que eu sou louco por você E depois se a gente terminar, minha vida é só sofrer E se te olhar pra você, tá ficando louca Você irá dar pra mim, é dessa coisa Comitivo, tá contando, tem o que comparecer O que eu tô fazendo hoje, eu já vazia com você É dessa coisa, eu tenho hoje, e eu tá lento o que eu trabalho Eu tava bebendo com as primas, eu tava no mundo virado Com Bebido na farra, eu sempre fui solteiro Eu sou rapar andeiro Eu sou rapar andeiro Com Bebido na farra, eu sempre fui solteiro Você que se enganou, eu sou raparigueiro Tô bebendo na barra, sempre com o solteiro Você que se enganou, eu sou raparigueiro Foi meu preferido, sim, sim, mortos Estourou, parei, dou três, cinco, estourou Que joga o meu mundo, da missão que te chamei Eu me saio no caixeira que eu sou louco com você E depois se a gente terminar, minha vida é só sofrer E se te orienta, você tá ficando louca Você irá na praia ver essa coisa Como te digo, tá faltando, eu tenho que comparecer Eu tô passando hoje, eu já fazia com você Vem lá nasceu de hoje, e eu tô alegre a trabalho Eu tava bebendo com as piratas, dando o mundo virado Tô bebendo na barra, sempre com o solteiro Você que enganou, eu sou raparigueiro Tô bebendo na barra, sempre com o solteiro Você que enganou, eu sou raparigueiro Tô bebendo na barra, sempre com o solteiro Você que enganou, eu sou raparigueiro Tô bebendo na barra, sempre com o solteiro Você que enganou, eu sou raparigueiro Tô bebendo na barra, sempre com o solteiro 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 A mulherada sou eu, quem acha 15 mil na farra sou eu, o patrocinador sou eu, sou eu, sou eu, o empresário da Sofia sou eu, quem é que toca a mulherada sou eu, quem acha 15 mil na farra sou eu, o patrocinador sou eu, sou eu, sou eu. Puxa, 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 estoura, seria o de me caixão, e a Bahia é vida do paredão, carrega, trem, 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 estoura, pisar, domingo, estoura. E tem o fogo de cheiro, de cheiro, de cheiro, e não me falta nada, carro de erro, mulheres, de casa, de praia, diria que é assim, é desse jeito que eu sou. E com bonita e solteiro, e galante e ator, o empresário da Sofia sou eu, quem é que toca a mulherada sou eu, quem acha 15 mil na farra sou eu, o patrocinador sou eu, sou eu, sou eu, o empresário da Sofia sou eu, quem é que toca a mulherada sou eu, quem acha 15 mil na farra sou eu, O patrocinador sou eu, quem acha 15 mil na farra 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 sou eu, quem acha 15 É desse jeito que eu sou E com o bonito soqueiro E galante a dor E o empresário da família sou eu Quem é que gosta, mulherada sou eu Quem acha que se viu na barra sou eu O patrocinador sou eu, sou eu, sou eu E o empresário da família sou eu Quem é que gosta, mulherada sou eu Quem acha que se viu na barra sou eu O patrocinador sou eu, sou eu, sou eu O empresário da família sou eu Quem é que gosta, mulherada sou eu Quem acha que se viu na barra sou eu O patrocinador sou eu, sou eu, sou eu O empresário da família sou eu Quem é que gosta, mulherada sou eu Quem acha que se viu na barra sou eu O patrocinador sou eu, sou eu, sou eu Pus, 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 pus O avião do Roberto estourou piçada O avião do Alexson Contra a impulsada, ouvindo Equipe Robinson estourou piçada Vareno do Davi Cine de Xadada Davi só estourou mercadoria E a Bahia Jorginho, meu preferido O de CTV, CTV E a Bahia Jorginho, meu preferido O de CTV, 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 CTV Contra a impulsada, com posição de CTV, 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 CTV Honra! Estourou, carreto no botinho Fora e não faz de filhos Bicho, bicho pegou Bicho, bicho pegou Já todo mundo pegou Até fazendo a mão Bicho, bicho pegou Eu já tô velado Tô no cirado preto De cabeça pra baixo Porra! Pus, 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 pus Bicho, bicho pegou E eu te amo Tô acabando de jada Gado e os acessórios Bora meu preferido Cicinho Motos Estourou! RLC, meu preferido Fechou o tempo Me disse, rapariga Aqui no meu apartamento O solto nas alturas Se ligar no domimento Daqui a pouco Todo domingo inteiro Vai acordar Fechou o tempo Me disse, rapariga Aqui no meu apartamento O solto nas alturas Se ligar no domimento Daqui a pouco O domingo inteiro Vai acordar O cíntico chegou Pensando que era confusão Só que na verdade Ele veio pra curtição Bicho, bicho, bicho pegou Pegou, bicho pegou Pegou, bicho pegou Pra todo mundo O tempo O aberto A sem amor Bicho, bicho pegou Eu já tô melado O aberto Todo cíntico chegou De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Bicho, bicho pegou Bicho, bicho pegou Bechou, bicho pegou Esse rapariga Esse rapariga aqui no meu apartamento O títico em cá Tocando se ligar no domingo Daqui a pouco Todo domingo inteiro Vai acordar Fechou o tempo O títico em cá Esse rapariga aqui no meu apartamento O títico em cá Tocando se ligar no domingo Daqui a pouco Todo domingo inteiro Vai acordar O cíntico chegou Pensando que era confusão Só que na verdade Ele ganhou pra confusão Bicho, bicho, bicho pegou Bicho, bicho, bicho pegou Pra todo mundo O tempo O aberto Fazendo amor Bicho, bicho pegou Pra todo mundo O velado O aberto O cíntico em cá De cabeça pra baixo Bicho, bicho pegou Bicho, bicho pegou Pra todo mundo O tempo O aberto Fazendo amor Bicho, bicho pegou Pra todo mundo O velado O aberto O cíntico em cá De cabeça pra baixo Puxa, 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 puxa Comunça e sombria E no meu coração, semelho de cacho E além dos coxões, é tudo a pisada, né? Que a durinha, olha a pisada Bora, guitarrista, toca essa guitarra aí Bora passar logo o som que a galera tá tudo doido pra dançar Opa, já começou É diferente, pai, guitarra da pisada, é diferente demais Estourou, partiu os dedéus, puxa aquele swing lá, pai, diferente, vai Rogeremis, tá show, pai, aí, tá massa Puxa, puxa, aquele balançar diferente que você faz, pai Puxa, chame, é o nome dele Olha o swing da pisada, pai, estourou O vestido aqui da matéria, aquele simbão diferente, vai Ficando massa, tá ficando massa Rogeremis, cachor de bala aí, tá? Porra, pai, foi demais E unindo os abumos, vai fazer aqueles abumos diferentes, pai Gizada diferente Estourou Qual é o swing do sass? Olha ele, rapaz Olha ele, estourou Que faixa essa, muita mulher solteira, tá cheio de ninguém te dançando em cima a cabeça Que faixa essa, muita zarazã, tá cheio de ninguém em cima do meu parede Que fecha essa, muita mulher senteira Tá cheio de pirilhete dançando em cima da mesa Que fecha essa, que muita zarazou Tá cheio de novo em cima do meu paredão Tá mulherada, fica oriçada O santo mandou o galo O vídeo é farra, a piba, a cachaça Que no caminho é todo meu amor Tá todo mundo belo A festa, a maço, o sol raiando o pirotinho, caralho Tá todo mundo balançando, todo mundo belo Tá fecha, a maço, o sol raiando o pirotinho, caralho Tá todo mundo balançando, todo mundo belo Tá fecha, a maço, o sol raiando o pirotinho, caralho Tá todo mundo na nação, tá todo mundo belo Tá fecha, a maço, o sol raiando o pirotinho, caralho Tá fecha, a maço, o sol raiando o pirotinho, caralho Tá todo mundo balançando, todo mundo belo Tá fecha, a maço, o sol raiando o pirotinho, caralho Tá fecha, a maço, o sol raiando o pirotinho, caralho E o dinheiro é o dinheiro, e quando toca a sobrinha vai no chão Domingo show, Domingo show, Domingo show Domingo show, Domingo show Ora meu parceiro Wagner, e o estraziu me queita comigo Os do Ceará 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5 E o dinheiro é o dinheiro, e o dinheiro é o dinheiro, e o dinheiro é o dinheiro, e quando toca a sobrinha vai no chão Domingo show 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 É só que eu vou brincar com meu alunço aqui Tocar nos paredores pra galera desfrutar Se liga aí no sombra que o alunço vai tocar Tudo chega de Barça-Riva E o fim de invocações DJ, pode, o místico chorou Quarto, julho, ninguém Tocar em invocações de cor E tudo nos paredores Ora meu parceiro, quer dizer Chaco, Alves, seu compositor Parceiro, meu pisado, meu rei Pus, 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 pus Caminhão de morto se chorou E a menina Essa menina mudou O que é que ela tem Até a faculdade trocou Eu não pensei pra ninguém, ninguém, ninguém Até que o seu trabalho deixou Pô, pô, na cabeça que só quer curtir E mal cheio de casa que já quer sair E só te curtir E o seu lugar, eu sou Já tô te chamando Tirar e aparenta É, pu, 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 filled WITH YOU會�� Uitya e examina Magnificatis vocêska, 적ungsund Forsh yazouむ fum. A babies will find you know? Clarendon de Espucado, Clarendon do Hulk, Edna, Galecinoche, Garama e Jorginho, eu preferi o meu rei, vão de CD, vai de CD. E a minha vida, essa menina mudou, o que ela tem, até a faculdade tampou, respeita a ninguém, até o seu trabalho deixou. Tô na cabeça que só quero curtir, e mal cheio de casa que já quer sair, e só te curtir, o show da pessoa, já tô te chamando de Maria Paraná. Fantástico! 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 Carro de raparigueiro Já separei a bebida, o botão tá confirmado Já parra mais seguindo e vou botar no desmonteiro Saí aqui do mar, vou direto do ponteiro Filhos, essa chaveira já tá com o lugar parado Já separei a bebida, o botão tá confirmado Já parra mais seguindo e vou botar no desmonteiro Saí aqui do mar, vou direto do ponteiro Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois sonhinhos, o bar e o ponteiro Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois sonhinhos, o bar e o ponteiro Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois sonhinhos, o bar e o ponteiro O que é só mais? Gabriel da Lídia O que é o Zini de Xadá O que é o Zini de Xadá A você vai estar comigo, Mercado Lí Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois caminhos, um barilho com ele Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois caminhos, um barilho com ele Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois caminhos, um barilho com ele Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois caminhos, um barilho com ele E hoje a sexta feira já tá tudo preparado Já separem as pimentas, meu topo tá confiado E a barra vai chegando e vou botar no desfonteiro Saí daqui do mar, vou direto com o fonteiro E hoje a sexta feira já tá tudo preparado Já separem as pimentas, meu topo tá confiado E a barra vai chegando e vou botar no desfonteiro Saí daqui do mar, vou direto com o fonteiro Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois caminhos, um barilho com ele Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Só tem dois caminhos, um barilho com ele Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro Raparigueiro, carro de raparigueiro, vai Carro de raparigueiro, carro de raparigueiro в caparigueiro Só tem dois caminhos, um barilho com ele Vai, vai, chama NB Divulgações Jossi é o CD Roberto Filho do Paridão Daniel Xerenza, Kip Robson É o Ciro Divulgações Qual o CD? Mercadoria WB Divulgações Diabo da Mídia O Guilherme Lima Estourou Pizarro ao vivo Sucesso novo Essa é a vida do meu parceiro Matheus Zé Més Mercadoria Tem que ter o CD Estúdio, melhor E o Fortaleza Gravou o Pizarre É o espaço O Guad, seu abraço pra você Te vire comigo E deixa que te beijam Vamos juntos Correr esse risco E me acorda com sorriso de manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração E deixa fazer parte da sua vida É que te entrega a alegria Te protege suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Guarda o fio na barriga e vai suar a mão E a gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração E deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Guarda o fio na barriga e vai suar a mão E a gente vai ficando Vai se apegando O amor vai crescendo Lá no coração Fio na barriga e vai suar a mão Parem, então do chefe Parem, então da confissão Vem comigo Fora meu placeiro Robinson da Flora Boa Não pode ser um abraço pra você, divide comigo E deixa que te mexa em vão no chão, confira esse risco E me acorda com sorriso de manhã, deixa que eu não aguça me organizar o meu coração E deixa fazer parte da sua vida, que te ganha alegria, te bandeja em suas mãos Deixa o mês de cachar, deixar o abraço apertar, guarda, frio, amarrir, de braço fishy E a gente vai brincando, vai se apegando, o abo vai crescendo lá no coração Deixa o mês de cachar, deixa o abraço apertar, guarda, frio, amarrir, de braçoesterday E a gente vai brincando, vai se apegando, o abo vai crescendo lá no coração Paredo do Benquim, tô confiçada Paredo, sigo ação, estourou Gol do Loi, paredo o Benquim, tô estourando, estourando, estourando Tô com o Music, melhor estúdio de porcareza Eu recomendo, que é do som da morada nova É, que me rompe só, estourou Eu sou viciado em cachaça e mulher E a minha vida é pequena em tudo camarão Sempre com tira, sem a linha de soqueiro E eu não vou medir por nós, raparinho Eu sou viciado em cachaça e mulher E a minha vida é pequena em tudo camarão Sempre com tira, sem a linha de soqueiro E eu não vou medir porra, raparinho É, que me rompe o Benquim, tô cair na bagaceira E a farinha de soqueiro Solteiro sim Sozinho, porque a minha vida é pequena Minha vida é maravilhosa Solteiro sim Sozinho, porque a reina só não é pequena Só no dia de soco Solteiro sim Sozinho, porque a minha vida é paga cedo Minha vida é paga no lugar Solteiro sim Sozinho, porque a reina só não é pequena Só no dia de soco Eu sou viciado em cachaça e mulher E a minha vida é pequena em tudo camarão Seu bico chega sem galinha de solteiro Pegando flama de bumbó, raparinho Sou viciado de cachaça e mulher E a minha filha é pequenininha com o camarão Seu bico chega sem galinha de solteiro Pegando flama de bumbó, raparinho Com a tia solteira eu quero me pegar Tô pra ir a pagar ser Raparilha de bebê Solteiro sim, sozinho porque a minha filha é bagaceira Minha filha é vagabunda Solteiro sim, sozinho porque a minha filha é bagaceira Minha filha é vagabunda Solteiro sim, sozinho porque a minha filha é bagaceira Minha filha é vagabunda Solteiro sim, sozinho porque a minha filha é bagaceira Minha filha é vagabunda Solteiro sim, sozinho porque a minha filha é bagaceira É a história que eu preferi Chefe, é o seu do Parambu Olha, é o seu do Coromate Carinha, carro, bateria Um ciclo do CD E esteve o CD Grava-o, tudo é vivo Grava aí, Jorge Caminhão, Caminhão Caminhão, Caminhão, Motos Ora, meu parceiro, Júlio do Parangão De Caxias, Parangão Vazio, desce, desce, desce Só vou lá, meu parceiro, vai acabar o aparelho Chegada, paquejada Querendo ser patriciado Junto com as amigas Ela nunca me associa Se olhou na bicha procurando o campeão Vamos pras amigas E vai botar pressão O louco comigo tá Valeu, amor Corri pra bicha Pra saber que foi O louco comigo tá Valeu, amor Corri pra bicha Pra saber que foi É quem é o mi vaqueiro Quem é o mi vaqueiro Ela só pensa em atal Mas qual já não diz boteiro? É quem é o mi vaqueiro É quem é o mi vaqueiro Que vai querer lá, não pode ver cavalo E já pensa que é ali Pô, 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 pô Gol da tinta, tá comigo Pode um especialização, tá comigo no Maranhão Olha a pisada, eu tô rosinha Chega na paquejada, querendo se patriciar Junto com as amigas, ela nunca tá sozinha E de olho na bicha, já veio no campeão E fala um abraço, diga-se, que vai voltar pra essa O louco, o tô rica, valeu dois Corri pra bicha, pra saber quem foi O louco, o tô rica, valeu dois Corri pra bicha, pra saber quem foi É queimadivaqueiro, é queimadivaqueiro Ela só quer cê e a tal Vascoxado, desmonteiro, é queimadivaqueiro É queimadivaqueiro, ela não pode ver cavalo Que já pensa que é dinheiro, é queimadivaqueiro É queimadivaqueiro, ela só quer cê e a tal Mas gostado de roteiro, quem é de baqueiro É quem é de baqueiro, ela não pode ver Cavalo que já pensa que é guiado Pizarro por você não vivo Para o meu patrão, é isso da bizarra Além dos colchões, homem de um fone Jota a produção, o ICD Há mil de mudações, tipo Se tiver de mudações, homem do pacote E na Sistema Eu vou contar uma história que tome a convencer Comadeiro respeitado, você sabe que sou eu Peguei na maquejada, me escutar Pra vaciar, eles devem entrar na pichão Olha o cara de maquejada E uma morena, uma morena Tava brilhando pelo bode, eu batei E a narizona, pertei na cena Eu vi a sua cidade, pelo meu olho e disse O cara da polícia, cara da polícia E quando eu desculpo na picha, ela desculpou, meu amor O cara derrubou na picha e a mulher não convertou Oh, 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 e quando disputou na bicha ela disputou, meu amor Oh, oh, o gado derrubou na bicha e a mulher não cobertou Vai, o chocone e o missão, vai O arido cabuloso, o arido com o robo Eu e o advogado da morada, vamos lá Eu vou contar uma história de como aconteceu Sou naquele reciclado, não se sabe sobre Peguei na maquejada, me botar, tá maciado Quando você me entra na bicha, o olho para ver no cara De uma luna, de uma morena Da mão brindando pela ponte, o aquele Analisando, e aquela cena Eu vi as ruas contando pelo meu nome e dizendo Que a napolei, oh, oh, e quando disputou na bicha ela disputou, meu amor Oh, 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 o gado derrubou na bicha e a mulher não cobertou Oh, 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 e oh, e quando disputou na bicha ela disputou, meu amor Oh, 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 o gado derrubou na bicha e a mulher não cobertou Oh, 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 o gado derrubou na bicha e a mulher não cobertou A vida e a picha e o meu preferido Bora, meu rei, ele me caga a vida e estourou Divulgadores, oficiais, a pisada estourou Ai, rararai, 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 rararai Bom'dir dimungações de língua no mercadorismo Pois, 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 pois Olha a pisada, wait E deboré morrer na caixão Levanta a poeira Marlê e colocou Marlê e colocou É uma perda peutirá Pode jogar a bolinha, paixão, vem montar a poeira Solta a mão da peça, o teu vaqueira, vaqueira A astra furiosa, a coluna e chaga O Lucas Teixeira, a carurinha Bora, mas a paixão estourou Apaixonado por vaquejada Nasce pra ser maquilhosa Eu sou mais que forte, aqui dentro do peito Falou como o corpo, eu não sabia A poluição, o meu parceiro, o meu trabalho, o meu balaço A parceria é forte, aqui no meu mar, que cheira Solta a mão da peça, eu sou maquilhosa A parceria é forte, aqui no meu mar, que cheira Solta a mão da peça, eu sou maquilhosa A astra furiosa, a coluna e a poeira Faixa, levanta a coelhada Parei o meu chão, eu sou maquilhosa A poluna e a poeira Faixa, levanta a coelhada Solta a mão da peça, eu sou maquilhosa Leva a tira, me bomba A coelhada, faixa, levanta a coelhada Parei o meu chão, eu sou maquilhosa Eu sou maquilhosa, leva a tira A poluna e a poeira Faixa, levanta a coelhada Solta a mão da peça, eu sou maquilhosa Leva a tira Eu sou maquilhosa, eu sou maquilhosa Solta a mão da peça, eu sou maquilhosa Eu sou maquilhosa, eu sou maquilhosa Faixa, levanta a coelhada Faixa, levanta a coelhada Parei o meu chão, eu sou maquilhosa Pode morar a coelhada Falta a coelhada Faixa, levanta a coelhada Faixa, levanta a coelhada Fazia, levanta a coelhada Eu sou maquilhosa Personda a coelhada Pô, 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 pô Olha a pisada Olá, fora que forró Segura aí, menina É suíte e bó E aí escova é parte da queijada E aí muda a paveia Chico, ó que na mão Eu disse que toda cheia de rapariga Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem E a escolha é o parque, naquejada na noquilha O peito é o peito, se pode ir a ver Eu disse que o dolo tá cheio de rapariga O mundo é bem, vou ter com o meu caminhão Ei papai, eu não quero faculdade Ei papai, eu nasci pra estudar O dedo tudo lá em cima de um cavalo E eu derrubando o carro, o bebê e a parinha Ei papai, eu quero faculdade Ei papai, eu nasci pra estudar O dedo tudo lá em cima de um cavalo E eu derrubando o carro, o bebê e a parinha Ei papai, eu não quero faculdade Porém, meu preferido, o pobre Silvestre Jovem e dá no canto sul, estourou Onde você desiste, eu não sei E a escolha é o parque, naquejada E a pereta é que eu chego aqui na mão O escritório tá cheio de rapariga O mundo é bem, vou ter com o meu caminhão E a escolha é o parque, naquejada E a pereta é que eu chego aqui na mão O escritório tá cheio de rapariga O mundo é bem, vou ter com o meu caminhão E ei papai, eu não quero faculdade E ei papai, eu nasci pra estudar O dedo tudo lá em cima de um cavalo E derrubando o carro, o bebê e a parinha Ei papai, eu não quero faculdade E eu também, vou nasci pra estudar O dedo tudo lá em cima de um cavalo E o bebê e derrubando o carro, o bebê e a parinha Ei papai, eu não quero faculdade E o bebê e o bebê e a parinha E o bebê e a parinha E o bebê e o bebê e a parinha Eu bebei o meu paredão, pra fazer a manutenção Olha, mudei, vai sorrir, vai fluir, vai falando Tomei a força que o sol tá chegando E a frente dos metros de iluminação E vou me girando no meu paredão Ei, vem Eu beijosada Eu louco o solmacho, na casa de ponto Eu louco o solmacho, na casa de ponto Eu louco o solmacho, na casa de ponto O garo trinta, o garo trinta com sua mão te pula e a jovelha fica O cara no trinta, o cara no trinta Com sua luta e pula Vai, que bota, que bota, que bota, vou louca O cara no trinta, com sua luta e pula Deixou-me na trinta O cara no trinta, o cara no trinta Com sua luta e pula Deixou-me na trinta Vai, quarentinho, meu, das patas, tá comigo? Lástica do Marcelo, ele é o Ocarina OGS, tá comigo? Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Olhando o teu assombrido, a turismo falando Eu me enriquei a sua, se a consola tá chegando Eu peguei de um cedo, que iluminação Vendo me girando no meu paredão Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu me enriquei o meu paredão Pra fazer a manutenção Olha o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer a manutenção Quero estar Ah, meu barqueiro, meu peão Conquistou teu coração A pista da maçã me valeu, foi Ah, meu barqueiro, meu peão Conquistou teu coração A pista da maçã me valeu, foi Meu amor valeu, foi Meu calor valeu, foi De você valeu, foi Meu barqueiro Meu amor valeu, foi Meu calor valeu, foi De você valeu, foi Meu barqueiro Bota pro da filha Estoura nosso paredão aí, pai André Divulgações Francisco Lima Daniel C.T.S. André Divulgações, tá comigo, porra C.S. de Capistrano Abraça aí, meu filho Abraça aí, meu filho Abraça a mídia Meu querido Lênis Nobre Divulgações Nunca pensei Se fosse um dia de amor, sempre sonhei E conquista seu coração Meu grande amor, meu grande amor Você chegou, foi como chuva de verão e me levou, todo quente da paixão Ah, meu grande amor Eu te amo tanto, que até o vento pode me dizer porque adora Sou feliz Sou feliz contigo, não darei contigo, pra você contigo em mim Meu grande amor, esse mistério é o meu céu Que me levou Que me levou, eu quero prova do teu mel Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Bruno C.S. de Capistrano A C.S. de Capistrano C.S. de Capistrano C.S. de Capistrano Sonhos D.F. Seu amor pra mim se fez Enfro no meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Tá em conceito a nossa universidade Meu querido Fernando de Vogações Poderá dizer Carlinhos e Céus Poderá dizer Carlinhos e Céus Carlinhos e Céus Comprim Longi Carlinhos e Céus Carlinhos e Céus Teotra Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal